Ateia Encantada Uma rubrica de Ruto Fevereiro O Lab Feminino do Edimental No Caminos Metálicos Ateia Encantada Olá a todos, meu nome é Ruto Fevereiro e bem-vindos à Ateia Encantada uma vez mais. Ora, a minha convidada desta semana é sem dúvida uma mulher de armas é uma mulher de norte e adivinha lá, é imparável falo da Sandra Oliveira dos Blames Eels. Vamos ver as novidades. Olá Sandra, tudo bem? Como é que tu tens passado? Claro que a primeira pergunta que tenho a fazer é como é que estão a correr as coisas com os Blames Eels numa altura tão conturbada da nossa cultura, das artes e do nosso meio underground. Olá Ruto, olá a todos. Eu estou bem, obrigada e espero que também estejas bem e toda a gente. Em relação ao Blames Eels, neste momento estamos parados não podemos ensaiar, não podemos estar juntos mas estamos a preparar-nos na mesma, de forma intensiva para o concerto do dia 27 de Fevereiro. Vamos ter um concerto online no Hard Rock Café, no Porto e que vai passar nas redes sociais do próprio Hard Rock. e portanto estamos entusiasmados para esse concerto para cumprir esta data que é, nestas alturas são tão raras estas datas, estes eventos que nós quisermos logo aproveitar. Além disso, claro que estamos com o objectivo a longo prazo de conseguir cumprir o milagre mentaleiro em Agosto. Vamos ver como é que corre, não é? Estamos todos na expectativa que o confinamento levante e que se possam fazer os festivais e os concertos. Sandra, tenho observado pelas redes sociais que tu tens também participado com outros projetos, outras bandas o que eu acho maravilhoso, realmente, o que é nacional é bom fala-nos um bocadinho sobre essas tuas participações como é que tem corrido, quando é que vamos ter novidades sobre isto queremos saber. Então, nível de colaborações portanto, no ano passado tivemos de colaborar com os Deserto eu e o Tiago, também da banda que foi um projeto super divertido apesar da distância, foi espetacular nós adoramos participar além disso, tenho também trabalhado com um grupo internacional que é o Colabora TV a fazer covers de bandas, de outras bandas em que eles contactam um membro, um músico de cada país, um país diferente e pronto, e depois fazem nós mandamos a nossa track a nossa gravação e eles depois fazem a mistura a masterização e também depois a montagem do vídeo porque também inclui vídeo portanto, eu fiz essa com Pretender dos Foo Fighters e também temos planeado fazer uma nova agora e este ano estou a aguardar que me enviem nos fecheiros para eu conseguir gravar a minha parte e pronto, é manter-me ocupada tem que ser, uma pessoa tem que se manter ocupada tem que ser tem que ter outros horizontes e tem que ter a experiência de trabalhar com outros músicos e com pessoas com outras vivências com outras coisas para ensinarem e para passarem e com quem aprender e portanto, é sempre interessante quando é uma coisa com que eu me identifico eu aceito não tenho qualquer tipo de problema eu sou músico profissional mas eu sei que as coisas não são fáceis e é óbvio que aceito sempre convites desde que eu me identifique com as coisas além desta nova cover que acaba de sair não sei ainda quando vou fazer também uma participação no novo disco dos Moon Shade que à partida sairá até ao final deste ano portanto, estou-me muito empolgada com essa participação porque tenho estado a acompanhar a parte vocal do disco com o Ricardo e tenho estado a trabalhar com ele as partes vocais do disco então acho que também sinto muito o projeto meu adoro e são pessoas espetaculares portanto, vai ser realmente uma experiência muito fixe muito divertida sem dúvida nenhuma que tu és das figuras do Metal Nacional que têm estado mais ativas durante este confinamento não é? se até aqui toda a gente tinha a fasquia para 2021 e como as coisas iam mudar neste momento as coisas não estão a ser como eram não estavam previstas e como tal a minha pergunta é o que é que te mantém motivada para não parares? porque tu não paras olha, sabes pode parecer que estou ficando muito motivada e que me mantenho motivada mas eu acho que tive e tenho as minhas fases negras como qualquer um e às vezes é difícil às vezes é difícil manter-me ligada manter-me interessada em em estar aí e e pronto o que me mantenho interessada olha assim o que é que eu ia dizer é o meu trabalho primeiro eu estou em contacto com a música todos os dias sou professora como sabes sou professora de canto e pronto e tenho que manter sempre o meu instrumento com a manutenção de vida tenho que ser tenho que estar mais ou menos sempre com a voz saudável para também poder ensinar e poder demonstrar e poder fazer as coisas e pronto e acho que numa forma geral é o meu amor à música principalmente ao meu projeto Blame's Us que pronto que eu já passei a minha fase de pena de ter lançado um disco em novembro de 2019 e depois passado uns meses isto acontecer e nem sequer poder promovê-lo em condições e senti realmente fogo porque não é uma pessoa fica um bocado não digo desesperada mas um bocado triste porque investiu tanto tanto tempo tanto amor tanto tanto trabalho e depois chega ao final e não teve a atenção que devia ter tenho esperança que ainda vá ter acho que nós ainda vamos ainda vamos tocá-lo muitas vezes ainda vamos promovê-lo como deve ser mas pronto aquele impacto inicial desapareceu um bocado ali e basicamente é isso é estar em contato com a música todos os dias e gostar daquilo que faço muito mas claro que tenho os meus momentos de ficar de não querer saber mesmo de querer ficar tipo deixei-me em paz agora vou para o meu casulo e vou ficar aqui uns dias e vou pensar no que é que vou fazer a seguir mas volto sempre porque o amor existe e o amor pelo projeto existe o amor pela música existe e eu volto sempre ao que é ao que me faz levantar da cama todos os dias tiveste recentemente um workshop no instagram de maquilhagem eu gostei muito eu acompanho esse workshop e recomendo quero saber quando é que há mais vá lá que a gente precisa aqui de nos pormos todas bonitas pois é esse workshop não temos assim tanta gente a ver mas deu para falar é sim eu não sou profissional de maquiagem nem nada que se pareça fui só fui aprendendo com os erros a fazer as neiras e a tentar também a ver uns vídeos uns tutoriais no youtube e a tentar recolher informação onde é que é onde é possível assim aquilo foi um bocado one time thing porque lá está era o foi a demonstração daquilo que eu faço para um concerto que é o que pode o que pode interessar aos fãs aquela curiosidade de ver como é que eu me pinto num concerto para um concerto mas acho que vou ficar por aqui não me parece que vá que vá seguir e que vá fazer mais muito mais vezes posso numa de brincadeira fazer uma montagem de maquiagem e eu a pintar assim direitos não sei talvez talvez acompanhada me dê mais mais coragem talvez fazer um 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 direto a dois uma ideia aqui para ti fazer um direto a dois a trocar ideias e a responder perguntas e a estar um bocadinho mais próximo dos fãs já que não podemos estar fisicamente talvez assim mas um bocado nisso na desportiva enquanto cantora enquanto músico e e de que forma que a maquiagem é um complemento ao espetáculo à imagem à persona que nós queremos criar no palco e basicamente é isso mas sim mas deu o que falar não é? já não és a primeira pessoa que me pergunta sobre isso e pronto mas eu não sou profissional nem nada que se pareça nem lá perto o andeiro Sandra tu és professora de canto achas que o confinamento afetou a voz dos cantores pela falta de prática de endurance ou achas que se calhar até tão mais vai lá não tem cantado tanto não tem se ir tanto à noite não tem se estragar tanta voz qual tem sido o feedback por parte dos alunos e dos cantores que tu conheces? Olha Ruth enquanto professora de canto eu acho que o facto de nós não termos atividade tanto pode dar para uma coisa como para a outra só que o facto de tu não teres atividade e a voz não está com aquela manutenção é uma coisa que facilmente se altera com treino treinando reservando sei lá 20 minutos meia hora por dia para fazer exercícios de canto e para cantar um bocadinho no final desses 20 minutos ou meia hora é muito fácil criar esta rotina claro que não é em questões lá te falaste da endurance não é a mesma coisa claro que nós num concerto e mesmo pronto no nosso tipo de canto mais belted mais forte não é como fazer exercícios de canto não é tão digamos violento não cria tanto calo digamos assim portanto eu acho que é um bocado uma questão de não deixar de cantar as nossas músicas sempre com exercícios de aquecimento e ter e ter aquele sentido de estudar a voz no aspecto em que ok se tu estás a sentir que a voz está a doer ou está arranhada ou estás mais rouca do que o normal portanto aqueles sintomas normais que nós sabemos não é ou porque a voz falha de vez em quando esse tipo de coisas esse tipo de sintomas de sinais devemos descansar pronto e o que eu digo aos meus alunos é no dia de aula o que fazem na aula é suficiente porque um cantor não quer treinar tantas horas como um guitarrista ou um baterista basta meia hora 40 minutos por dia uma hora já é atleta de alta competição depois tens os ensaios pronto agora não temos ensaios substituímos com um treino de manutenção na mesma e cantamos no final desse aquecimento treinamos as músicas cantamos uma música ou duas com a mesma pujança ou tentamos não é bem a mesma coisa mas tentamos cantar com o mesmo tipo de energia que utilizaríamos ao vivo é isso que eu aconselho para manter a voz naquele naquela com aquela força com aquela saúde e e não ter depois surpresas quando recomeçarmos os concertos a voz já não dar já não dar já não dar de si portanto manter o trabalho mas sempre com cuidado e com períodos de descanso o que é que falta no mundo para tudo melhorar o que é que falta no mundo para tudo melhorar muita coisa compreensão acima de tudo mais aceitação e as pessoas não serem tão não levarem as coisas tão a peito eu acho mas sim aceitação e compreensão compreender que as pessoas têm às vezes têm vidas mais difíceis do que parece e haver respeito uns pelos outros eu acho que é basicamente isso pronto não sei se foi uma resposta muito tipo como é que eu ia dizer tipo Miss Miss Universo paz e amor mas é a minha é a minha visão das coisas Sandra que pessoas é que tu admires sendo eles músicos ou não e porquê? Olha Ruth assim individualmente eu não me estou a lembrar assim de nenhum nome ninguém assim que possa dizer que é uma pessoa que eu admiro muito mas de uma forma geral eu admiro aquelas pessoas que se levantam de manhã que vão lutar para uma vida melhor vão trabalhar vão fazer as suas coisas respeitando as outras essas são as pessoas que eu admiro fazem este mundo andar para a frente e de uma forma mais musical mais para o lado da música admiro muito este pessoal das bandas que continua a lutar que não desiste continua a criar e pá e que tem que tem visão que vai que tudo isto vai melhorar e que as coisas vão voltar àquilo que eram nós estamos um bocado incluídos nesse grupo estou um bocado eu admiro-nos a nós também mas sim é verdade eu acho que é preciso lá está foi como eu disse há pouco é preciso força de vontade é preciso ter mesmo amor à camisola e amor à música para conseguir resistir para conseguir continuar a lutar e continuar a procura de formas de continuar vivo continuar com a chama acesa digamos assim e portanto são pessoas que eu admiro são pessoas que que continuam na luta e que não vão deixar a nossa cultura morrer Eu queria agradecer-te por tu me teres convidado para fazer esta entrevista e queria agradecer a todos que viram a entrevista e também convidar-vos para assistirem ao concerto do dia 27 de Fevereiro nas redes sociais do Hard Rock Café Porto estamos ansiosos por este concerto espero que ele se concretize acho que sim tudo indica que sim não sei que hajam realmente alterações muito graves e que não seja possível mas até lá mantenham-se seguros fiquem em casa e um grande beijinho para todos Sandra muito obrigada por ter estado aqui na minha teia encantada e por tudo o que tens contribuído para o Metal Nacional quando nós estaremos de volta daqui a 15 dias até lá mantenham acompanhando esta rubrica e outros nos Caminhos Metálicos e no Heavy Metal Radio Show do Felipe Marta mantenham-se a salvo e muito Metal a teia encantada uma rubrica de Rute Fevereiro o lado feminino do Heavy Metal no Caminhos Metálicos a teia encantada do Heavy Metal do Heavy Metal do Heavy Metal Obrigado.